Um versículo por dia, caixinha de promessas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu